Prezados ouvintes, antes de iniciar a leitura do texto de hoje, eu Estela, eu peço que abram suas mentes e corações para ouvi-lo. A autora do texto diz o seguinte como preparação para a leitura, abre aspas, meus queridos amigos, se tudo isso for novidade para vocês, posso entender que alguns possam ficar chocados, recusando-se a ouvir o que estou dizendo aqui, fecha aspas. Portanto, ouçam e sintam dentro de seus corações, tá bom? Então vamos agora ao texto. Meus queridos amigos, hesitei em publicar esta mensagem porque talvez para muitos de vocês desencadeiem um forte desafio às suas ideias sobre o processo de ascensão e o futuro da Terra. Por outro lado, sinto muita vontade de lhe dar essa informação, porque é melhor encarar a verdade porque a verdade o liberta. Antes de tudo, o fato é que a maioria dos ensinamentos e informações da nova era são falsos, alimentando ilusões sobre a natureza da espiritualidade e o que realmente é é a ascensão. Esperanças equivocadas foram despertadas e devemos enfrentar a realidade disso. Você já deve adivinhar, trate-se de entender que o tão esperado processo de ascensão e a idade de ouro prevista não acontecerão para a humanidade como um coletivo. Como muitos de nós, tive o desejo profundo de que isso acontecesse para todos nós. A humanidade recebeu muita ajuda, inspiração e encorajamento das fontes divinas. Mas também muitas fraudes criaram ideias falsas e seduziram as pessoas a seguir um caminho errado. Agora, apenas observando o que realmente está acontecendo neste planeta, ficou claro que esse desejo desejo não será realizado. As massas não foram capazes de receber a ajuda divina e foram tomadas pela escuridão. Também as pessoas que antes estiveram no caminho o perderam de alguma forma e reduziram significativamente sua frequência, algumas delas confusas com os recentes desdobramentos na Terra. No entanto, também preciso enfatizar que todos os grandes e verdadeiros mestres e adeptos espirituais nunca proclamaram a ascensão do coletivo da humanidade. Só agora entendo o porquê. porque os sinais se tornaram tão óbvios e infelizmente irreversíveis. Mesmo assim, como muitos de nós sentimos, neste tempo especial e abençoado, a graça divina poderia mudar todos os padrões da história da humanidade. Verificou-se que o caminho espiritual tradicional de libertação e ascensão ainda é válido. No passado, sempre foi o processo individual daqueles que estavam dispostos a suportar o fogo espiritual dos desafios da transformação que lhes permitiu, pela graça divina, ascender a dimensões mais elevadas ou mesmo serem liberados para a liberdade e libertação definitivas de todo o teatro da criação. Os movimentos da nova era espalham a mentira, desencadeados por espíritos inferiores com a intenção de distrair as pessoas do verdadeiro caminho e, portanto, da sua verdadeira natureza. Tornar os aspirantes espirituais fracos em seu favor e atraí-los para o labirinto interminável de enganos e ilusões. Mas também é preciso dizer, cair nas ilusões faz parte do caminho, porque elas podem ensinar um discernimento decente. Por exemplo, a ilusão de que a ascensão está mais próxima só porque existem alguns portais estelares se abrindo com energias mais altas entrando. A ascensão não está fora de você. É o seu processo pessoal. Portanto, pode haver a abertura de mais portais, de milhões de estrelas. Se sua prática espiritual não for autêntica, nada acontecerá. Vamos considerar a verdade. A natureza real e profunda da humanidade é a consciência divina, ou Deus, ou realidade, ou a condição da fonte, anterior ao corpo-mente e na qual o corpo-mente está aparecendo enquanto somos consciência. O caminho da libertação deve ser o caminho da consciência e devemos passar por um processo consciente de profunda purificação e rendição a ele, Deus ou realidade, e não apenas algumas energias cósmicas que entram, para o ser despertar nas correntes divinas radiantes onde a verdadeira ascensão pode ocorrer. Sem a essência de Deus e nosso relacionamento com a verdade ou a realidade, esse processo não pode acontecer. Como uma entidade egóica e separada, não podemos ter uma crença feliz na unidade de todas as coisas e adicionar algumas técnicas ao nosso corpo-mente vazio de Deus, para aproveitar mais amplamente essa existência na terceira dimensão e esperando que esse seja o bilhete para ascensão. Porque crescer em consciência também significa que nosso corpo de luz se desenvolve e sem ele e um corpo-mente transformado não podemos deixar essa realidade tridimensional. O verdadeiro corpo de luz não se desenvolve através de técnicas mentais e visualizações aplicadas externamente, mas apenas através de um processo de purificação profundo que restaura nosso relacionamento com o Deus vivo. Precisamos estar livres de apegos materiais e vícios que de outra forma, se não forem liberados, nos manterão firmes neste reino denso de sofrimento. Isso não significa que não devemos nos divertir e apreciar este mundo. Se possível, mas significa que não devemos nos apegar a nada. Precisamos ser os donos de nosso corpo-mente e não os seus servos. E precisamos entender e sentir que nada existe sem Deus. Ele é a substância e a plenitude de toda a existência e o princípio da vida. Sem ele, as coisas desmoronam. Ele é a cola que mantém tudo unido. Pessoas sábias que não são cegas por falsas doutrinas da nova era que propagam a libertação gloriosa de toda a humanidade e estão vendo que muitas almas se perderam nos últimos tempos ao ponto que 75% dos seres humanos estão em absoluta negação de Deus ou da verdade suprema, não permitindo a realidade além da matéria nem mesmo o reino psicofísico sendo fortemente controlados por forças das trevas. e dos 25 restantes, 99,999% ainda estão dormindo. Se esta equação matemática estiver correta, o futuro a revelará, apenas 0,01% estará realmente acordado, significando espiritualmente desperto com o corpo de luz e a consciência de Deus. Estar apenas acordado em termos da situação mundana e insana não é suficiente para deixar esta terra e ir além porque ascensão trata-se de um processo verdadeiramente espiritual e não um mero conhecimento mental. Agora pense por si mesmo. Se somos potencialmente consciência divina e portanto devemos finalmente compreendê-la precisamos seguir este objetivo através de um processo consciente para nos tornar ela. Quem não está passando por este processo não está crescendo e portanto não está ascensionando. Aparentemente as trevas agora subjugam 3 terços da humanidade realmente este é um número triste e chocante. Mas como essas pessoas sem alma e sem Deus poderiam ascender? E a porcentagem delas é muito alta para tornar possível a ascensão da humanidade como um todo enquanto o mal reina neste planeta sem mencionar que essa humanidade negativa também é um perigo para o universo. Aparentemente existem 99,9% dos 25% restantes que ainda estão dormindo. A realidade é que tínhamos um limite de tempo e as pessoas despertas elevadamente que não fazem parte da cena da nova era estão cientes de que ultrapassamos esse limite. quem ainda está profundamente adormecido agora provavelmente não conseguirá. Infelizmente as consequências são graves pois a humanidade desaparecerá desta terra e isso foi decretado. Não tem nada a ver com a idiotice da mudança climática, é claro. Essa seria a sexta vez que o experimento Terra Humana falharia. falhou tantas vezes conforme o princípio da vida divina foi negligenciado e a escuridão destrutiva tomou conta da consciência humana. A escuridão sempre venceu o jogo em seus próprios termos mas eles venceram apenas um pequeno grau em termos da verdade ou verdade divina ou autêntica porque a Era Dourada se manifestará com uma nova Terra purificada mas ocorrerá apenas para pouquíssimas pessoas após grandes cataclismos na Terra. E antes disso, em um futuro próximo parece que o sofrimento e a morte de milhões de pessoas serão inevitáveis principalmente por causa dos efeitos mortais das vacinas e da tecnologia 5G. Haverá uma intervenção para evitar isso? Agora existe a noção de um grande evento um enorme impulso de luz do cosmos que entra no planeta. Quem é capaz de receber novamente serão muito poucas pessoas elas já devem estar despertas em maior grau para tirar vantagem disso para integrar essas altas frequências. A grande parte da humanidade restante não será capaz de fazer isso. Não haverá um milagre que desperte 75% sem Deus sem que eles passem por uma purificação consciente primeiro. também os ensinamentos das doutrinas da nova era não mudaram esse fato e isso mostra como eles são falsos. A ideia de que todos estão sentados em seu sofá confortável assistindo TV e futebol bebendo, fazendo sexo e consumindo ou apenas lendo um livro espiritual ou participando de um seminário de fim de semana para se tornarem um pouco mais conscientes de outras realidades e depois se machucarem e de repente Deus entra do nada e em um segundo todo mundo é iluminado isso é um disparate isso sugeriria uma humanidade na monotonia e preguiçosa tornando-se mais escura a cada dia entregando-se a coisas meramente físicas ou semifísicas apenas para ficar muito abaixo da consciência dos animais isso não seria inspirador e a taxa de suicídio provavelmente atravessaria o teto porque essa vida não faria sentido crescemos e somos felizes apenas com inspiração e desafio a verdadeira evolução é um processo de auto-transcendência e por fim ao estado da fonte divina requer disciplina, foco e amor pelo processo e amor a Deus ou realidade suprema e sua rendição a isso esse é o único processo feliz porque quando você renuncia ao que o mantém preso descobre a felicidade eterna nós nos tornamos aquilo em que meditamos em pessoas totalmente despreparadas que não meditam ou deixam o Deus radiante entrar em suas vidas Deus precisaria forçar sua iluminação sobre eles mas Deus não é um mágico e ele não se envolve em magia negra agora você pode observar porque os 75% e mesmo que a porcentagem seja um pouco menor não podem ascender a terra foi originalmente concebida para ser um lugar onde os seres poderiam evoluir e crescer muito mais rapidamente do que em qualquer outro lugar do universo mesmo nas dimensões mais altas é por isso que o nascimento aqui foi considerado um presente extraordinário mas a maioria das pessoas que encarnam aqui recusam essa dádiva perdendo-se em frequências cada vez mais densas e escuras perdendo a conexão com Deus se é que realmente tinham alguma portanto o coletivo da humanidade precisa começar de novo em outro planeta com condições semelhantes as que temos agora obtendo uma nova oportunidade nos próximos 13 mil anos para encontrar Deus realidade ou verdade mas se você fosse realmente comprometido poderia sempre a qualquer momento entrar no processo de libertação para perceber e tornar real a Deus não importa o quão sombria a época seja o ponto do fracasso é o ego humano que excluiu a substância divina de suas vidas o resultado é destruição porque o ego negando o divino se autodestruirá é o princípio luciferiano ou satânico a alma é uma criação divina fica perdida quando o princípio divino é negado o que é inconsciente para o ser não possui realidade para ele ou ela ele desaparece no inconsciente para perceber Deus ou a verdade suprema é preciso tornar-se consciente novamente meus queridos amigos se tudo isso for novidade posso entender que alguns de vocês possam ficar chocados recusando-se a ouvir o que estou dizendo aqui estou ciente de que isso não está bajulando seu ego espiritual e que talvez você não acredite em mim mas devo por uma questão de verdade correr o risco eu não consigo olhar para o seu rosto concebendo o que sei e ver o que acontece nessa terra por fim reconhecemos uma situação por suas frequências é o meu amor que precisa falar a verdade porque somente a verdade está servindo a você sabendo disso você ainda pode reparar seus erros a fim de mudar em sua vida o que precisa para melhorar sua situação você não poderia fazer o seu melhor sem conhecer a verdade portanto confio que pelo menos o que eu disse apenas o bem e até o melhor fluirão para sua vida peço-lhe que olhe sem ilusões e com uma mente clara para o seu mundo como ele realmente é e como se mostra você pode ver a decadência cada vez mais crescente em todos os níveis da sociedade e da cultura você pode ver a brutalização do comportamento e as indústrias do entretenimento a tentativa de destruir o espírito e a saúde física e mental de nossos amados filhos com armas de vacinação venenosa e aumentar os programas satânicos de jardim de infância e escolas para citar apenas os mais óbvios não há humanidade enquanto um despertar coletivo está ficando pior do que nunca e ninguém esperava por isso há alguns anos mas isso poderia acontecer porque a maioria da humanidade segue cegamente os lobos na pele de ovelha indo de bom grado para seu próprio andaime o que você pode fazer por favor, vire-se para dentro e se afaste deste mundo e concentre-se no seu despertar divino tanto quanto possível deixe de lado seus padrões que não servem a esse processo limpe-se diariamente das entidades negativas associadas expresse-se no serviço sincero embora esteja embora esteja pegado meramente a papéis auto-imagens e identidades como um ser separado isso não leva ao reconhecimento do Deus Supremo enquanto você continuar a manter o controle egóico não poderá saber o que ou quem é Deus ou a realidade verdadeiramente não espere que algo lá fora possa lhe fazer feliz a felicidade é sua herança divina e verdadeira natureza não precisa de estímulo externo encontre-a entregando as aparências e suas experiências à verdade suprema tenha coragem confie apenas na intuição do seu coração para fazer o que precisa ore e permita que a inspiração e orientação divina abram seu coração ao infinito seja amor seja uma tocha no seu mundo e seja rocha na tempestade a luz divina o encontrará e iluminará quando você se render a ela permitindo que toda a escuridão se dissolva nela a radiante consciência de Deus é a força do amor e sempre presente sejam abençoados eu os amo UTI blog de coração a coração tradução Vilma Capuano locução Maria Estela Lecoque Miller Música 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 Música